Você sabe quem é o maior Axie Fighting no Tibia? Fala aí, Tibianos! Eu sou o Renan, do GM Tibia e estou sempre trazendo novos vídeos de Tibia, então já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Atualmente, o posto de maior Axie Fighting do Tibia é de Rafael Killer, Elite Knight de Gentebra, com o level 1450 e o incrível skill de Axie 145. Na segunda e terceira colocação, temos Bad Sauce, EK de Wintera, level 918, com o skill 143, e Machine Bear, EK de Celebra, com o level 730 e também com o skill 143 de Axie Fighting. E aí, quando será que teremos um skill 150 de Axie? Escreve nos comentários!